E você jovem já sabe que carreira seguir, as oportunidades estão aí. Agora é com vocês, mas a gente sabe que essa decisão é fácil. Para te ajudar, está aqui com a gente a nossa especialista em RH, Carla Cândido, psicóloga formada, minha amiga, como ela mesmo disse aqui. Ela escolheu a psicologia e é claro, fez com certeza, depois o conhecimento em recursos humanos para poder ajudar. Aliás, o psicólogo, claro, prepara a mente das pessoas para que elas vivam melhor em qualquer situação. Minha amiga psicóloga, um abraço. Obrigada mais uma vez pela presença. Obrigada, você está linda, maravilhosa. Obrigada. Porque você está de colorada. Hoje eu estou. Está de colorada, vermelho e branco, que é as cores do meu time. Ah, é? O Internacional de Porto Alegre. Homenageei sem querer, hein? Pessoal do Palmeiras, se você viesse de verde e branco hoje, talvez o pessoal do Palmeiras ia falar assim, Poxa, não acredito que a Carla foi lá na televisão de verde e branco. Ah, é isso. Porque o Palmeiras perdeu o jogo lá na final do Interclubes. Mas olha, tudo bem com você? Boa tarde. Tudo, tudo em paz. Agora a gente vai saber, né? Porque está chegando a hora da turma aí, principalmente quem fez. Aquela situação que a gente estava conversando, nem sempre o aluno quer fazer uma matéria e seguir aquilo na carreira, na vida. Quer fazer uma faculdade. Qual é o seu conselho que você tem? Qual é o seu conselho que você tem? Para essa pessoa, ela deve estar, seguir a sua intuição, pensar na sua vida, ou talvez obedecer pai e mãe? Legal. Eu fico muito feliz de falar sobre esse assunto, Beto. A maioria não sabe. Eu comecei há 20 anos atrás a minha carreira sendo orientadora vocacional. E tratando com adolescentes, porque a escolha profissional, ela é um momento muito importante. É um momento que eu não tenho saudade nenhuma nessa época, 25 anos atrás, quando eu fui para escolher. E eu estou aqui solidária com essa turminha aí, que vai encarar o Sisu amanhã. Realmente, a escolha profissional tem que ser muito importante. E aí a gente tem que ficar de olho, esses adolescentes precisam ficar de olho das influências do meio. Que seja o pai, a falsa imagem, que existem algumas determinadas profissões que dão dinheiro, que outras que não. E aí, beleza, eu comecei há 20 anos atrás a minha carreira, e fui para a parte de processos de recrutamento e seleção, a orientação de carreira, quando as pessoas já escolheram a profissão dela. E você sabe quem é bem-sucedida na vida e na carreira, Beto? Quem fez a escolha correta? Não importa o quanto essa ideia de que uma profissão é ou não bem-sucedida, mas a escolha correta vai te fazer um bom profissional. Então, tomar muito cuidado, realmente, com essa influência do pai, da mãe, do vizinho, da mídia, que diz que determinada profissão é profissão do futuro, que ela é bem-sucedida e que ela dá um retorno financeiro a curto, médio e longo prazo. Isso pode ser muito falso, porque você pode ser um profissional frustrado, você pode colocar em risco outros fatores que não valem a pena, que o dinheiro não vale a pena, que é a sua saúde mental, é a sua família, é todo o aspecto emocional e de saúde física também. Então, esse momento tem que ser um momento muito consciente. E aí eu quero dar uma dica, sabe, Beto? Estou na dúvida, como eu escolho a minha carreira, a minha profissão agora? Comece escolhendo pela área. Que área você gosta? Humanas? Biologia? Exato. Comece pela área e vai afunilando daquilo que você gosta, para você poder chegar ali no finalzinho, ter uma ou duas profissões realmente afunilando, para você ter uma escolha mais assertiva. E acredite, profissional bem-sucedido é aquele que se identifica e faz com amor a carreira que escolheu. E olha, essa dica dela é importantíssima, né? Porque você vai decidir o que fazer para o resto da sua vida. Porque profissão, gente, quando a gente escolhe formação, é para o resto da vida. Temos uma pergunta na caixinha aqui, ó. 9920-0009 para fazer para a Carla Cândido, a rainha do RH. Olha aí, eu acabei de responder isso, né? É melhor seguir o bolso ou o coração? É o que ela acabou de falar. É. É o que eu falei da intuição, né? Sim. E sem dúvida nenhuma, é você olhar para si, identificar as suas aptidões, as suas habilidades, o que você gosta, o que você não gosta, se respeitar e seguir. Porque não importa o que você escolha, se você fizer com toda a dedicação, diligência, eu garanto que você vai estar, além de bem-sucedido no bolso, você vai ter uma saúde mental que vai te acompanhar e prevalecer ao longo da sua vida. Como lidar com a situação da pressão familiar, pai e mãe, por exemplo? Que fica ali, o pai, por exemplo, já é um médico. Aí chega para o filho e fala, você vai ser um médico. Pai, mas não é isso que eu quero seguir. Sim. Eu não gosto nem de ver sangue, pai. Sim. Bom, mas você vai porque a família é de médico, meu pai era médico, eu sou médico, e você tem que ser médico. E aí, como é que faz? No início, quando eu falei para você que lá atrás eu trabalhei com isso, era que eu mais lidava com essa questão. Realmente, existem filhos de médicos que têm toda uma tendência, uma aptidão para ser médicos, mas nem todos são assim. Então, voltar ao que hoje está faltando nos lares, que é o diálogo. Sentar em uma mesa sem WhatsApp, sentar em uma mesa, conversar, o filho se expressar para o pai melhor, o pai ouvir a esse filho, chegar em algum acordo e ter essa neutralidade. Então, o diálogo sem a interferência, sem essa sugestão econômica com relação à escolha profissão, mostra muita sabedoria no pai. Realmente, tem filhos que são incentivados, que vão dar excelentes médicos, advogados, engenheiros, mas eu também conheço todos esses profissionais frustrados, infelizes, a base de antidepressivos, fugindo de uma realidade, enquanto eu conheço pessoas que fizeram faculdades mais simples, ou não na simplicidade, mas menos concorridas, menos visão do status, e que são extremamente abundantes, felizes e bem-sucedidos. Essa frustração pode criar, até futuramente na vida da pessoa, a frustração virar uma depressão. E a gente tem casos, né, de você que é psicóloga acompanha, e alguns casos assim. Carla, obrigado mais uma vez por ter vindo aqui no nosso programa. Ah, que delícia falar disso aqui, viu, Beto? Eu achei super bacana, você viu o tanto que evoluiu a conversa. O Andresa, obrigada aí, foi ótimo. Importantíssimo, é o seu futuro em questão, viu, sua formação. Endereço no Instagram. Vamos lá, né, para quem aí já está querendo algumas orientações, o arroba, pessoal, 2LZRH, e o meu pessoal, que é o arroba carlacândido.prh. Qual que eu sigo, dos dois? Oi? Eu sigo qual dos dois que eu sigo? Você segue o carlacândido. Você. Então tá, vou seguir o seu profissional também. Sigam a gente lá, estamos divulgando as vagas, dando orientação sobre o início da carreira. Gente, a carreira começa quando você escolhe a profissão, não é só quando você se forma. Então escolha assertivamente. E que Deus abençoe esse momento, porque eu sei que não é fácil.